Livro de Provérbios, capítulo 22 Mas os simples passam e acabam pagando O galardão da humanidade é o temor do Senhor São riquezas, honra e vida Espinhos e laços há no caminho do perverso O que guarda sua alma retira-se para longe dele Educa a criança no caminho em que deve andar E até quando envelhecer, não se desviará dele O rico domina sobre os pobres E o que toma emprestado é servo do que empresta O que semear a perversidade cegará males E com a vara da sua própria indignação será extinto O que vê com bons olhos será abençoado Porque dá o seu pão ao pobre Lança fora o escarnecedor e sem ira a contenda E acabará a questão e a vergonha O que ama a pureza de coração e é amável de lábios Será amigo do rei Os olhos do Senhor conservam o conhecimento Mas as palavras do Enico ele transtornará Diz o preguiçoso Um leão está lá fora Serei morto no meio das ruas Cova profunda é a boca das mulheres estranhas Aquele contra quem o Senhor se ira Cairá nela A estutícia está ligada ao coração da criança Mas a vara da correção é a afugentará dela O que oprime ao pobre para se engrandecer de si mesmo Ou o que dá ao rico certamente empobrecerá Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios E aplica o teu coração ao meu conhecimento Porque te será agradável Se as guardares no teu íntimo Se aplicares todas elas aos teus lábios Para que a tua confiança esteja no Senhor Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo Porventura não te escrevi excelentes coisas Acerca de todo o conselho e conhecimento Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade E assim possas responder palavras de verdade Aos que te consultarem Não roubes ao pobre Porque é pobre nem atropeles na porta o aflito Porque o Senhor defenderá sua causa em juízo E aos que os roubam Ele lhes tirará a vida Não sejas companheiro do homem briguento Nem andes com o colérico Para que não aprendas as suas veredas E tornes um laço para tua alma Não estejas entre os que se comprometem E entre os que ficam por fiadores de dívidas Pois se não tens com o que pagar Deixarias que te tirassem até a sua cama Debaixo de ti Não remova os antigos limites Que teus pais fizeram Viste o homem diligente Na sua alma Perante rei será posto Não permanecerá entre os de posição inferior Não permanecerá entre oi Eentializado Legenda Adriana Zanotto